O mundo que eu vi é o quem que me chamou É dono de motel Pra todos que vão ver isso E não há não E não há não E não há não E não há não Vem com ele, moleque Eu sei que eu tô bem, o que pode eu não posso, eu sei que eu tô bem, o que pode eu não posso Essa é uma coisa, eu posso dizer, 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 está preocupado comigo? Sim, está preocupado comigo, está preocupado comigo, está preocupado comigo, está preocupado comigo Eu vou ficar Para que o baile, DJ, agora me chupo, me chupo Agarro o estilho Eu vou ficar, eu vou trair Quem ama muito o tempo não pode se divertir Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode se divertir Não pode, 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 não